Aqui o trabalho está dentro do projeto, as caixas, olha como ficou bonito aqui, as ligações vem do segundo pavimento, caixa de inspeção, caixa de gordura do segundo pavimento. Você unificou ali, o segundo pavimento é aqui, e essa aqui é do térreo aqui, aí juntou aqui, tratou, ligou, esse aqui é do segundo pavimento, certo? Exato. E aqui já está o ponto lá do banheiro térreo, ventilação, bacana, vamos dar uma olhada ali, aqui é a drenagem, caixa de dreno, essa parede aqui é dobrada realmente, essa aqui é dobrada, essa parede aqui, tinha o deitado, está no projeto, ela vai até em cima assim, aqui mais uma caixa de gordura, perfeito, caixa de inspeção, a partir desse trecho já tem o cano de 150, olha a impermeabilização, você fez dupla impermeabilização? Dupla. Fez a primeira com aquela manta lá e agora? É, por cima da viga e a parte de dentro foi feito com a manta asfalto, que por fora fica topo para descer o reboco. Para descer o reboco rebocando ali também, né? Isso. Com o vedacito também? Com o vedacito, exatamente. Perfeito. Agora uma coisa boa que ficou foi essa lateral na parte de pluvial, né? Já está com a saída lá, está, né? Está, está. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma, que nós só vamos emendar ali. Então aqui nós temos o pluvial de 100 milímetros, por isso que a parede é dobrada. A parede da divisa deu uma pequena diferença, mas já vai trabalhar rebocando ali. Beleza amigo? Aí. Positivo? Positivo. Olha o cano de 100 aqui para pluvial. Mais um. Nessa lateral toda, pluvial. E não faltou uma água só, olha só que pilar arrojado. Mas o mais arrojado ali é aquele lá, olha. É esse aqui. Esse aqui que tem os 14 ferros de 16 milímetros. Paredes de tijolos de seis furos, pé direito aqui é pé direito de 4 metros, então a parede ela deu esbelteza nos pilar, por isso que deu esses pilares arrojados com ferragem nesse nível, né? E aqui está a parte da medição. Mas eu quero mostrar a saída aqui do nosso pluvial. Chegando para o pluvial aqui na saída dos quatro canos de 100. Perfeitamente. Escada, olha só. Vai ficar bom. Vai ficar bom não, vai ficar ótimo.